Boa noite. Hoje vamos iniciar um ciclo de conversas sobre a poesia simbolista brasileira. Começando com Cruz e Souza. João da Cruz e Souza nasceu numa fazenda em Nossa Senhora do Desterro, atualmente chamada de Florianópolis. Em 1861, filho de um casal de escravos alforreados, Guilherme da Cruz, mestre pedreiro, e Eva da Conceição. Desde muito jovem, o futuro poeta teve acesso à educação, graças à esposa do proprietário da fazenda, dona Clarinda, que não tinha filhos. E assim ele aprendeu francês, grego e latim. E mais tarde, matemática, filosofia, ciências naturais e outras disciplinas. Imaginem a excentricidade de um filho de escravos, na segunda metade do século XIX, ter acesso a todo esse conhecimento. Era algo extremamente raro pelo sistema de apartheid que havia no Brasil. Já na vida adulta, tentou a carreira de promotor em Laguna, sendo recusado por ser negro. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como arquivista na Estrada de Ferro Central do Brasil. Atuou também como jornalista e dirigiu o jornal Tribuna Popular, no qual publicou artigos contra a escravidão e o racismo. Aliás, é curioso, Tribuna Popular seria o nome de um dos jornais do Partido Comunista do Brasil, na primeira metade do século XX. Casou-se com Davida Gonçalves, com a qual teve quatro filhos, todos mortos precocemente de tuberculose, o que levou a mãe à loucura. Recusando interná-la em um hospital psiquiátrico, onde ela seria submetida a maus tratos, ainda mais por sua condição de mulher negra e pobre, o poeta resolveu cuidar da esposa em casa, lutando com a constante falta de recursos financeiros. Aliás, se algum de vocês tem o canal Prime Video, eu recomendo muito um filme chamado O Baile das Loucas, que é ambientado na França, mais ou menos nessa época, no final do século XIX, e mostra como que eram os hospitais psiquiátricos, em particular para pacientes mulheres. Todas as torturas a que elas eram submetidas, inclusive imersão em água gelada, ou imersão em água muito quente, toda sorte de castigos físicos, de reclusão em solitárias, enfim, era muito mais uma forma de tortura do que de tratamento médico. Há também um livro fascinante sobre esse assunto, chamado Holocausto Brasileiro, que talvez vocês tenham ouvido falar, ou já leram, que trata do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, para onde eram enviados todos os indesejáveis pela sociedade, pobres, negros, órfãos, viúvas, prostitutas, aleijados, velhos, bêbados, enfim, pessoas que a sociedade queria descartar. E nesse pretenso hospital psiquiátrico, morreram nada menos que 60 mil pacientes. O livro... Isso aconteceu na década de 1930. O livro, além do relato, traz também fotografias dos pacientes. É uma coisa assustadora. Então, Cruz e Souza foi muito sábio e compassivo ao manter a esposa em casa. O poeta faleceu em 1898, com apenas 36 anos de idade, no município de Barbacena, em Minas Gerais, vítima também da tuberculose. Davida faleceu três anos após a morte do marido. Considerado o maior poeta do movimento simbolista no Brasil, Cruz e Souza publicou, em 1893, o livro, que introduziu na poesia brasileira o Novo Estilo. Esse livro estranho, inventivo, de uma beleza nervosa, é diferente de tudo o que foi publicado antes entre nós. Conforme escreve José Aguinaldo Gonçalves, o poeta simbolista, abre aspas, fascinado pelo mistério e pelo caráter fluídico das coisas, aprofundou o universo das sugestões, da ambiguidade, da abstração mística, do sentimento sensorial do mundo. Para isto, vai criar um universo vocabular próprio, voltado para a neblina, o onírico, o vaporizante, o lactescente, o litúrgico, o etéreo, o plangente, o soluçante, o errante, o luminoso, as brumas e o encantatório transcendente. Fecha aspas. O poeta se voltou contra a objetividade naturalista, a descrição minuciosa de detalhes, em favor de uma construção de imagens, vagas, fluídas, cristalinas, como ele diz em um de seus versos. Próximas a um abstracionismo lírico. Cruz e Souza seguiu em sua mirada de miragens a pista indicada por Mallarmé. Nomear um objeto significa eliminar três quartos do prazer de adivinhá-lo. Sugerir, eis o sonho. Essa é uma linha paralela à técnica de acordes isolados na música de Debussy e ao pontilhismo de Pissarro e Seurat na pintura, que pronunciavam a superação da tonalidade na música e do figurativismo na pintura, por novos modos de composição. O talento plástico de Cruz e Souza é evidente, sobretudo, em Missal, coletânea de poemas em prosa, publicada no mesmo ano que Broquez. Aliás, Missal foi o primeiro livro de poemas em prosa publicado no Brasil. Na peça intitulada Navios, o poeta nos diz Praia clara Em faixa espelhada ao sol Defina areia úmida e miúda De cômoro Brancuras de luz da manhã Prateiam as águas quietas E à tarde, coloridos Vivos de ocaso As matizam de tintas rútilas Flavas Como uma palheta de íris Esse poema recorda muito A poesia impressionista E pontilhista E traz também esse curioso anagrama Entre úmida e miúda Em outra peça Intitulada Bêbado Lemos O mar tinha uma estranha solenidade Imóvel nas suas águas Com uma larga refugência metálica Sobre o dorso Da paz branca e luminosa da lua Caía na vastidão infinita das ondas Um silêncio impenetrável E tudo em torno Naquela imensidade De céu e mar Era a mudez A solidão da lua O efeito cromático É mais eficaz Com o recurso De sonoridades raras Pois é a música Que melhor expressa O sentimento de vago Difuso Diáfano Despertando a intuição E o sonho Para Edgar Allan Poe Poesia é a construção precisa Do impreciso A criação rítmica da beleza E seguindo nessa trilha Verlaine irá reivindicar A música antes de tudo Cruz e Souza Afinado com seus mestres espirituais Irá fazer da Melopeia Um dos pilares De sua filosofia da composição E o fio condutor De todas as relações Sinestésicas Em outras evocações Cruz e Souza Nos diz O estilo É o sol da escrita Dá-lhe eterna palpitação Eterna vida Cada palavra É como que um tecido De organismo Do período No estilo Há todas as gradações De luz Toda a escala Dos sons A palavra Tem a sua autonomia E é preciso E é preciso uma rara percepção estética Uma nitidez visual Olfativa Palatal E acústica Apuradíssima Para a exatidão da cor Da forma E para a sensação do som E do sabor Da palavra As palavras Em sua corporalidade E não apenas Como conceitos Tem força de expressão Mágica Evocatória Como notou Mallarmé Por essa razão Diz o autor De Brisa Marinha O poeta deve buscar Abre aspas O verso que De diversos vocábulos Refaz uma palavra total Nova Estranha a língua E como que Encantatória Fecha aspas Por favor Desligue o áudio É dessa construção Do estranhamento Do inusitado Que advém A experiência Do êxtase Estético O Joyce Chamava de Epifania Epifania Você sabe Significa A experiência Como sagrado Uma revelação Por exemplo Seja Uma revelação Xamânica Nos sonhos Seja Uma intuição Mística Uma visão Ou qualquer coisa Que nos traga Uma nova Experiência Que modifique A nossa vida No caso Joyce Chama de Epifania A uma experiência Estética Do êxtase Por exemplo Se eu vou A um museu Na Itália E Contemplo Um mármore De Michelangelo Aí eu fico Encantado Com aquele Mármore Com aquela Imagem Eu entro Numa espécie De êxtase Então este é o conceito Laico Da Epifania Cruz e Souza Como um talmaturgo Ou feiticeiro Morfológico Criou Em seu cadinho De quintessências Um novo vocabulário Mesclando termos Em Neologismos Insólitos Tais como Absíntica Nirvânica Pantérico Tantálico Betovínica Estradivário Torsicolosamente Além disso Assimilou Um léxico Luxuoso E alucinado Com laivos Barrocos Gongorinos Por exemplo Nessas palavras Neblinoso Alampadário Flamívona Alabastrino Espumaroso Empurpurece Com esse livro Mágico De sortilégios Em cantações O poeta Conduziu Aliterações Por exemplo Suspira Sofre Cisma Sente Sonha Que também é uma frase Paratática Já que não tem elementos de ligação Anagramas Areia Úmida E miúda Paronomásias Torvas Turvas Turvas Grália Grasma Grulha Assonâncias Das Tuas Asas Serenas Anáforas Só fúria 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 E outras Magias Com a habilidade De um mestre Consumado A poética De Cruz E Souza Não teve Uma evolução Estética Linear Eu peço Para todos Desligarem O áudio Eu estou Ouvindo Um cãozinho Ela Oscilou Entre a abstração E a caricatura A elipse E o discurso A brevidade E o jorro Verbal O gosto Refinado E o kit De broquéis A faróis O poeta Mudou Sua maneira De olhar Para os objetos E o resultado É Uma nova Forma De fanopeia Menos etérea E mais Densa Como nos diz Roger Bastide Que considera O autor brasileiro Um dos nomes Mais importantes Do simbolismo Na literatura Ocidental O poeta Abre aspas Tinha começado Pela dissolução Das formas Exteriores Dos objetos Diluindo-os Na bruma Do sonho E termina Pela volta A matéria Porém Matéria Sutilizada E preciosa Cintilação De cristal Ou de joia Certamente Encarnação Da forma Inteligível Aqui é uma referência A Platão Mas Encarnação Em algo Que nada Mais Tende sensual E que nada Retém Do calor Do concreto Destruição Das formas No plural Nas serrações Da noite Cristalização Da forma Do singular Ou solidificação Do espiritual Numa Geometria Do translúcido Tais são Afinal Os dois Grandes Processos Antitéticos E complementares Ao mesmo tempo Que permitiram A Cruz e Souza Trazer aos homens A mensagem Da sua experiência E apresentá-la Em poesia De beleza Única Pois que é Acariciada Pela asa Da noite E todavia Lampeja Com todas As cintilações Do diamante Belíssimo Esse texto De Bastide Faróis Publicado Postumamente Em 1900 É um livro De imagens Sombrias Que tem A marca Do triste Fado Do poeta Cruz e Souza O filho De escravos Nascido Na cidade De desterro O nome Dessa cidade Já é muito Simbólico Sofreu O preconceito Racial A miséria E Nos seus Últimos Anos A morte Do pai E a loucura Da esposa O pessimismo Do autor Seu Tantalismo Dantesco Expressou-se aqui Em poemas Longos Narrativos Retórico Discursivos Com tinturas Expressionistas Que recordam Por vezes A poesia De Tráquio E a pintura De monge Como acontece Nesses versos Os miseráveis Os rotos São as flores Dos esgotos São espetos Implacáveis Os rotos Os miseráveis E ainda Coalha Nos lodos Abjetos O sangue Roxo Dos fetos E Com a terrível Veemência Dos danados Vermes Da inveja A lesma Verde E oleosa Anões Da dor Torcida E cancerosa Abortos De almas A sangrar Na lama O tom Realista Sarcástico Que abusa Do grotesco Aproxima-se Por vezes Do kit O uso Excessivo De adjetivos Por sua vez É outro aspecto A ser observado Por exemplo Em música Da morte Em que há Nada menos Que Vinte Adjetivos Nos Quatorze Versos Do soneto O poema Diz assim A música Da morte A nebulosa Estranha Imensa Música Sombria Passa A tremer Pela Minha Alma Fria Gela Fica A tremer Maravilhosa Onda Nervosa E atroz Onda Nervosa Létis Sinistro E torvo Da agonia Recresce A lancinante Sinfonia Sobe Numa Volúpia Dolorosa Sobe Recresce Tumultuando E amarga Tremenda Absurda Emponderada E larga De pavores E trevas E trevas Alucina E alucinando E em trevas Delirando Como um ópio Letal Vertiginando Os meus nervos Letárgica Fascina Percebam Como os adjetivos São usados Aqui Não como Simples Ornamentos Além do Significado Literal Dos adjetivos Temos ainda A função Melódica Deles Em associações Aliterativas Ou De assonância Enfim Todas as Palavras Do soneto Funcionam Melodicamente Faróis É um livro Na minha Opinião Irregular Não tem A mesma Alta Qualidade De Broquéis É o Testemunho Dramático Dos Insucessos De seu Autor Mais do Que Ninguém Um Goste Na Vida Para citarmos O verso De Drummond Deve-se Destacar No entanto O poema De abertura Recolta De estrelas Dividido Em dísticos De sete sílabas Em que o poeta Usou Nada menos Que Quarenta e duas Rimas Diferentes O poema De construção Semelhante Intitulado Litania Dos Pobres Pédio Talvez Seu poema Mais próximo Ao expressionismo O conhecido Violões Que Choram E flores Da lua Em que há Ecos Distantes De Paul Laforgue Que Estudamos Há Poucas Semanas Que Escreveu Fauna E Flora Da lua Faróis Apesar Dos Desníveis De Escritura É um Livro Que Merece Ser Lido Pois É a Gênese Da Mórbida E Bela Anti Epopeia De Augusto Dos Anjos Vamos Ler O Poema Tédio Vala Comum De Corpos Que Apodrecem E Esverdeada Gangrena Cobrindo Vastidões Que Fosforecem Sobre A Esfera Terrena Bocejo Torvo De Desejos Turvos Languescente Bocejo De Velhos Diabos De Chaveiros Curvos Rugindo De Desejo Sangue Coalhado Congelado Frio Espalmado Nas Veias Pesadelo Sinistro De Algum Rio De Sinistras Sereias Alma Sem Rumo A Modorrar De Sono Mole Túrbida Laça Monotonias Lúbricas De Um Mono Dançando Numa Praça Mudas Epilepsias Mudas 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 Epilepsias Masturbações Mentais Fundas Agudas Negras Neurostenias Flores Sangrentas Do Soturno Vício Que as Almas Queima E Morde Música Estranha De Fetal Suplício Vago Mórbido Acorde Noite Cerrada Para o Pensamento Nebuloso Degredo Onde Encavo Clangor Surdo Do Vento Rouco Pragueja O Medo Plaga Vencida Por Tremendas Pragas Devorada Por Pestes Esboroada Pelas Rubras Chagas De Incêndios Celestes Sabor De Sangue Lágrimas E Terra Revolvida De Fresco Guerra Sombria Dos Sentidos Guerra Tantalismo Dantesco Silêncio Carregado E Fundo E Denso Como Um Poço Secreto Dobre Pesado Carrilhão Imenso Do Segredo Inquieto Florescência Do Mal Edion Do Parto Tenebroso Do Crime Pandemônio Feral De Ventre Farto Do Nirvana Sublime Delírio Contorcido Convulsivo De Felina Serpentes No No Silamento E No Mover Lacivo Das Caudas E Dos Dentes Porco Lúgubre Lúbrico Trevoso Do Tabe Do Pecado Fussando Colossal Formidoloso Nos Lodos Do Passado Ritmos De Forças E De Graças Mortas Melancólico Exílio Difusão De Um Mistério Que Abre Portas Para Um Secreto Idilio Ócio Das Almas Ou Requinte Delas Quintessências Velhices Deluas De Neuroses Amarelas Venenosas Meiguices Insônia Morna E Doente Dos Espaços Letargia Funéria Vermes Abutres A Correr Pedaços Da Carne Deletéria Um Misco De Saudade E De Tortura De Lama De Ódio E De Aspo Carnaval Infernal Da Sepultura Risada Do Carrasco Ó Tédio Amargo Ó Tédio Dos Suspiros Ó Tédio Da Ansiedades Quanta Vez Eu Não Subo Nos Teus Giros Fundas Eternidades Quanta Vez Envolvido Do Teu Luto No Sorde Dos Profundos Eu Calado A Tremer Ao Longe Escuto Desmoronar Em Mundos Os Teus Soluços Todo O Grande Pranto Taciturno Gemidos Fazem Gerar Flores De Amargo Encanto Nos Corações Doridos Tédio Que Pões Nas Almas Ovidadas Ondulações De Abismo E Sombras Vesgas Lívidas Paradas Nos Faz No Mais Feroz Mutismo Tédio Do Réquiem Do Universo Intem Morbos Negro Nefando Sentimento Fatal E Derradeiro Das Estrelas Gerando Ó Tédio Rei Da Morte Rei Boêmio Ó Fantasma Enfadonho És O Sol Negro O Criador O Gêmeo Velho Irmão Do Meu Sonho Poema Tédio Do Livro Faróis Muito bem Neste Poema De Quase Cem Versos Com Decacílabos Intercalados Por Redondilhas Menores De Seis Sílabas Numa Organização Estrófica De Quartetos E as Rimas Distribuídas Na Sequência AB AB Cruz e Souza Apresentem Imagens De Alto Impacto Como Vala Comum De Corpos Que Apodrecem Mudas Epilepsias Mudas 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 Porco Lúgubre Lúbrico Trevoso Vermes Abutres A corroer Pedaços Da carne Deletéria Que Prenunciam A Nervosa Imagética De Augusto Dos Anjos Que Estudaremos Também Nessa Série Sobre a Poesia Simbolista Embora O título Do Poema Remeta Ao Tédio Aristocrático Do Dande Bodeleriano As Imagens Apresentadas Aqui Nada Tem Em Comum Com As Torres De Marfim Estão Mais Próximas Do Realismo Social Do Romance O Cortiço De Aloysio Azevedo E Da Poesia Expressionista De Um Gottfried Bem Por Exemplo O Artesanato Linguístico Porém Mantém O Uso De Refinadas Aliterações Assonâncias E Metáforas Como Acontece Na Estrofe Delírio Contorcido Convulsivo De Felinas Serpentes No Oscilamento E No Mover Lacivo Das Caudas E Dos Dentes Em Últimos Sonetos Talvez A Mais Bem Acabada De Suas Obras O Poeta Já Fatigado Da Existência Aborda O Anseio De União Mística Com O Absoluto Nirvana Búdico Que Representa Ao Fim De Intermináveis Transmigrações Neste Livro Admirável Cruz e Souza Leitor Da Filosofia De Schopenhauer Assim Como Camilo Peçanha E Outros Autores Simbolistas Levou A Perfeição O Soneto Como Gênero Literário Com Uma Precisão Técnica Impecável E Uma Pureza De Expressão Raramente Igualada Por Outros Nomes Da Poesia De Língua Portuguesa É Notável Nesta Obra Formalmente Tão Rita A Reconciliação Do Poeta Com O Quinhentismo Camoniano E Os Modos Do Barroco Em Versos Como Almas Vis Almas Vans Almas Escuras O Infinito Gemido Dos Gemidos E Sobretudo O Quarteto Inicial De Flor Nirvanizada Ó Cegos Corações Surdos Ouvidos Bocas Inúteis Sem Clamor Fechadas Almas Para Os Mistérios Apagadas Sem Segredos Sem Eco E Sem Gemidos Precisamos Precisamos Citar Também Alucinação Soneto Que é Quase Uma Antecipação De Fernando Pessoa Ó Solidão Do Mar Ó Amargor Das Vagas Ondas Em Convulsões Ondas Em Rebeldias Desespero Do Mar Furiosa Ventania Boca Em Fel Dos Triões Engasgada De Pregas O Poeta Negro Aqui Transcendendo As Cortinas Neblenadas Do Simbolismo Alcançou Um Timbre Universal A Fortuna Crítica Do Poeta É Póstuma Mas Ele Foi Reconhecido Pelas Principais Vozes De Nossa Historiografia Literária Silvio Romero Considerou Cruz e Souza O Melhor Poeta Que O Brasil Tem Produzido E O Ponto Culminante Da Lírica Brasileira Após 400 Anos De Existência Portanto Superior A Castro Alves Gonçalves Dias E Olavo Bilac Poetas Muito Mais Populares Até Nos Dias De Hoje Também Jorge Veríssimo Expressou Seu Respeito Pela Abre Abre Aspas Flor Singular De Rara Distinção E Colorido De Perfume Extravagante Mas Delicioso Fecha Aspas Da Poesia De Cruz e Souza Por Por fim Obteve O Reconhecimento Internacional Como Demonstra O Ensaio O Drama De Cruz e Souza De Roger Bastide Que Coloca O Poeta Ao Lado De Malarmé E Stephen George Como A Tríade Máxima Do Simbolismo Ana Balanquian Que Eu Citei Agora Há Pouco Também Dedica Um Capítulo A Cruz e Souza Em Seu Livro De Referência Sobre O Simbolismo A Poesia De Cruz e Souza É A Retorta Alquímica De Onde Provém As Líricas Saturnais De Alfonso Ziguimarães Pedro Kilker Hernani Rosas Maranhão Sobrinho Augusto Dos Anjos E Muitos Outros Coetas E Está Presente Na Primeira Fase De Manuel Bandeira No Livro Cinzas Das Horas No Místico Surrealismo De Murilo Mendes E Jorge De Lima E Nas Modernas Experiências Intersemióticas Que Levaram O Princípio Da Sinestesia Filtrado Pelas Teorias De Charles Pierce Aos Meios Eletrônicos João Da Cruz e Souza O Poeta Do Desterro Não É Um Esqueleto Esquecido Na Tumba De Seus Ancestrais Mas Um Dos Inventores Da Nossa Poesia Moderna Perguntas Comentários tweak Beleza Gan